O que aconteceu é que 400 inscritos, gente? Nossa, isso é 400, eu não acredito. 400, na verdade eu não acabei, né? Eu atingi isso ontem, mas tipo, eu ia fazer duas coisas, só que duas coisas de comemoração e tal, só que eu vou acabar fazendo só uma, só uma, só. E isso eu fiz ontem, então bora lá pra retorpectiva de ontem. A piscina já está aqui. E eu também. E eu! Oi, gente. Eu vou puxar de vez. Ah, pular de vez, pular não dá, né? Então bora, eu primeiro, eu primeiro, depois o licenciamento do canal B, né, se tudo bem. Vou te ver, é isso. Depois o doutor. Doutor. E ainda vai criar o canal. É, eu já criei a conta, só falta, os meus vídeos, vai começar de beleza. Mas você tem que me ajudar a valer a dor, né? Tá, eu ajudo. Agora eu tenho quatro inscritos. Calma aí. Vai ser bem, gente. Tá? Tô, tchau. Tô, tchau, tchau. Vai! Nossa! Amei! Vai, então, vamos lá! Uma garotenta! Uma garotenta! Uma garotenta! Uma garota! Uma garota! Uma garota! Uma garota! Você vive профессios? Vai Mansour! Ryd 115